Todo dia um caso, histórias parecidas. O que muda geralmente são só os personagens. E a triste escalada de violência contra a mulher em Goiás cresce. A maior parte dos casos acontece entre quatro paredes, mas alguns não. Ambientes como bares, academias e até posto de combustível recentemente foram cenários da covardia. A polícia civil deu início a uma operação contínua para combater a violência e proteger mulheres. A operação chamar, palavra que em hebraico quer dizer cuidar, guardar. Em dez dias de operação foram remetidos ao Poder Judiciário 305 inquéritos policiais. São inquéritos policiais devidamente concluídos com seus autores indiciados e encaminhados ao Poder Judiciário. Dentro da operação existem trabalhos de outras forças, de forma que a gente consiga ter mais resultados, resultados mais positivos, né? E mais numerosos nesse período. Os dados divulgados pela Justiça no Estado de Goiás contabilizam até agosto impressionantes novos 19 mil casos de violência doméstica contra a mulher aqui no Estado. Se for contar aí no total de processos que tramitam referente a esses tipos de crime, são mais de 53 mil ações na Justiça. Se for juntar aí nos últimos cinco anos, são quase 100 mil processos. Em medidas protetivas também, se for contar aí nesses últimos cinco anos, meia década, são 32 mil pedidos aprovados. Voltamos à casa de uma vítima de violência doméstica. O caso foi em Aparecida, no dia 16 de agosto. Naquela época chamou a atenção o fato da mulher ter pedido ajuda para denunciar o companheiro nas duas unidades de saúde onde ela foi atendida. Mas ninguém acionou a polícia. Só mais tarde, depois de mentir para conseguir sair de casa, ela foi até a delegacia e conseguiu apoio. O agressor quebrou um cabo de rodo na cabeça dela. A vítima retirou os pontos ontem. Mas a fratura que exige mais atenção é a da mão. De lá pra cá é só sofrimento. As pessoas que me davam conselho para eu denunciar foram os primeiros me abandonando. Então hoje eu me sinto só, só eu e minhas filhas, se virando do jeito que nós dá conta. Então ele está preso, mas eu também estou. Falta uma rede de apoio para mulheres que passam por isso. No caso dessa mulher, que é diarista, não está dando para trabalhar e sustentar as duas filhas menores que moram com ela. Ela também não conseguiu apoio psicológico. Nem a cirurgia, necessária e de urgência, ela conseguiu. O procedimento é para ser feito no EAPA. No momento eu não consigo trabalhar assim, porque eu estou com o dedo fraturado, né? Então eu não consigo, enquanto eu não fizer a cirurgia, para eu poder seguir minha vida, né? Continuar minha vida, trabalhar e cuidar das minhas filhas. E além disso, a mulher infelizmente convive com o medo. Ele sempre falou para mim, se eu denunciasse ele no dia que ele saísse, ele me matava. Então eu fico com medo, sim, quando ele sair. Eu não sei o que vai acontecer quando ele sair. Quem sabe daqui uns dias você vem aqui entrevistar minhas filhas, que eu vou estar morta. Mesmo assim, é preciso denunciar. Quando uma mulher denuncia a agressão sofrida e nesse mesmo momento solicita uma medida protetiva de urgência, muitas vezes ela está garantindo a integridade física dela. É importante destacar que nessas ocorrências de feminicídio, nós não tivemos mulheres, nesses casos, mulheres que tinham medidas protetivas de urgência, por exemplo. Muitas delas, inclusive, não tinham nem mesmo registrado ocorrências de violências anteriores. Então a gente sabe que as denúncias, a concessão de medidas protetivas de urgência, são sim instrumentos que podem garantir a vida dessa vítima. E aí Tchau.